Música Ele me dá um beijo que eu gosto e acho bom Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom Menina, você é linda, parece rosa em botão Quando a fecho não consigo controlar meu coração Há tempos tenho vontade de lhe dar os meus carinhos Agora tenho coragem de lhe pedir um beijinho Menina, me dá um beijo que eu gosto e acho bom Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom Eu quero sempre o gosto Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom O seu corpo é delicado, os seus lábios me fascina Não posso negar que escolha, matei você menina Talvez seus lábios vermelhos, fico louquinho, meu bem Preciso lhe dar um beijo e sentir o gosto que tem Menina, me dá um beijo que eu gosto e acho bom Eu quero sempre o gosto que tem esse seu batom Eu quero sentir o gosto que tem esse seu batom Eu ando loucamente, mas nunca me declarei Ser amado e possuído, toda vida eu sonhei Todo dia eu a beijo, todo dia eu a beijo Todo dia eu a beijo andando pela calçada E assim por aí É isso aí Da série É isso aí Tchau, tchau.